Eu quero dar um testemunho, primeiramente, de plantar, de uma coisa que aconteceu na minha vida hoje, uma coisa muito boa. Há três anos atrás eu fiz a compra de um imóvel e eu botei nas mãos de Deus, né, porque tudo que a gente faz, primeiramente, tem que ser na frente dele, tem que estar sempre na nossa frente. E eu orando, eu falava com Deus, que foi uma prestação bem alta, que certamente iria acabar me fazendo, talvez, falta. E eu falei para Deus, Deus, se essa é a oportunidade que Tu me deu, que venha dar tudo certo. Há três anos atrás eu fiz a compra de um imóvel e hoje a construtora me ligou para pegar a chave do meu apartamento. E na terça-feira foi a inauguração do apartamento, eu estava naquela fila com aquele monte de gente, e a minha noiva do meu lado, ela falou, eu, bem alegre, feliz, bobão, né, feliz da vida. Aí ela olhou para mim e ela falou, tu percebeu? Aí, percebeu o quê? Ela falou assim, Tiago, eu estou com tanta de gente que tem aqui, gente mais velha, com filho. Nós somos o único garotão que tem aqui. Eu olhei para ela e na mesma hora Deus estava na cabeça, eu falei, isso é Deus na nossa vida. Quando a gente tem fé e bota Deus na frente dos nossos projetos, Deus é bom demais na nossa vida. E eu quero louvar o hino, e eu queria que o Senhor louvasse comigo. Ele não é muito conhecido, mas é bem fácil de cantar. Ele fala que muitas das vezes a gente cobra tanto do Senhor, a gente muitas vezes pede tanto no dia e esquece que a gente está cobrando de alguém e que a gente já deve tudo. É verdade. A gente pede tanto para o Senhor muitas das vezes e esquece de dizer um obrigado no dia para Ele. Dizer para Ele como Ele é lindo, como Ele é perfeito, como Ele é grande. Eu te convido a louvar comigo esse livro. E é assim. Eu te convido a louvar comigo esse livro. Glória, glória, lente e dor Jesus, Jesus Glória, glória, lente e dor Glória, glória, lente e dor Jesus, Jesus Canta comigo Em nome, nome, lente e dor Glória, glória, lente e dor Jesus, Jesus Em nome, nome, lente e dor Glória, glória, lente e dor Jesus, Jesus Jesus, então me leva à sala do trono, mostra-te a beleza, eu quero ver-te a paz, sim. Então me leva à sala do trono, mostra-te a beleza, eu quero ver-te a paz, sim. Jesus, então me leva à sala do trono, mostra-te a beleza, eu quero ver-te 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 a beleza. Jesus, então me leva à sala do trono, mostra-te a beleza, eu quero ver-te 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 a beleza. Jesus, então me leva à sala do trono, mostra-te a beleza, eu quero ver-te a beleza, eu quero ver-te a beleza, eu quero ver-te a beleza. Jesus, então me leva à sala do trono, mostra-te a beleza, eu quero ver-te a beleza. Jesus, então me leva à sala do trono, mostra-te a beleza, eu quero ver-te a beleza, eu quero ver-te a beleza. Jesus, então me leva à sala do trono, mostra-te a beleza, eu quero ver-te a beleza, eu quero ver-te a beleza. Deus, então me leva à sala do trono, mostra-te a beleza, eu quero ver-te a beleza, eu quero ver-te a beleza, eu quero ver-te a beleza. Eu não sei o que tu tá passando hoje, o que tu veio pedir a Deus hoje, me surta-te a beleza, mas eu te convido. Eu não sei o que tu tá passando hoje, o que tu veio pedir a Deus hoje, me surta-te a vida, eu te convido. Eu sei que ele é grande, eu sei que ele é perfeito, eu sei que tu precisa dele, eu sei que sem ele tu não vive. Conta pra ele o que tu precisa, fala pra ele, ele tá te ouvindo aqui hoje, pensa assim pra ele, ó. O lindo, 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 lindo é glória, glória, eu te dou. Jesus, 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 o lindo, lindo, lindo é glória, glória. Jesus, 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 o lindo, lindo é glória, 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá